Oi lindas e lindos, tudo bem meus amores? Eu espero que vocês estejam bem, nós estamos ótimos, graças a Deus, e solta a vinheta! Meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, tô aqui com essa casa, uma zona, olha isso! Olha isso ali, misericórdia, eu já comecei a arrumar ali um pouquinho, ó, com a Sofia, eu não ia gravar esse vídeo hoje, porque eu estou muito cheia de coisa, eu coloquei até lá no Instagram, mas eu vou gravar assim mesmo, eu vou dar uma arrumada aqui na casa, tá bom? Então, eu não sei se vai ser uma faxina, o que eu vou conseguir fazer, eu vou gravar aqui pra vocês o que eu vou conseguir fazer aqui, ignora o meu cabelo assim, é porque hoje tá muito calor, eu deixei assim, mas, preso! Agora já é 11 horas da manhã, eu não fiz nada, eu vou correr aqui, ver o que eu posso fazer aqui na casa, porque conforme for meio-dia, meio-dia e pouco, eu vou ter que ir lá em Jatilco, na escola do meu irmão, pegar umas coisas dele lá, um material, uma fada, umas coisas lá, que a professora dele ligou, pedindo pra mim ir! E as meninas estão ali assistindo, eu vou mostrar pra vocês, elas estão assistindo, só que eu não vou deixar a imagem pra vocês verem, porque elas estão assistindo e vai dar direita autoral, tá bom? Tá passando musiquinha, vou lá mostrar pra vocês! Ai, minha gente, eu não vou gravar falando muito pra vocês, tá bom? Porque as meninas estão assistindo desenho ali pra andar direita autoral, vou colocar vocês num cantinho aí que vocês possam ver e vou meter braço aqui cuidando, tá bom? Então, vamos embora, vamos cuidar! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto